Você não está mais trabalhando? Estou! Aonde? Numa madeireira. Ah, é? Só que no meu horário eu me governo, faço o que eu quero. Eu chego a hora que eu quiser antes das 8h e saio a hora que eu quiser depois das 6h. Cá entre nós, sobrinho, bem quietinho assim, guarda um segredo. Um segredo mesmo, é que ele não pode falar nada pra ninguém. Sim. Eu estou precisando de 500 reais emprestado. Pode ficar tranquilo, não vou contar pra ninguém. Ai, 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 o que deu? Teu cachorro me mordeu. Pô, será que ele não está com raiva? Mas com certeza estava com raiva, se estivesse feliz não ia te morder. Mas eu gosto de um dia de sol assim, parece que anima a gente. Você gosta de dia de sol? Aham. Então por que você está aqui na sombra e vai lá no sol? Mas agora eu já estou prevenido, eu já comprei um fogão. É, que tipo de fogão? Fogão a pilha. Fogão a pilha? Que jeito que é? É a pilha de lenha. Três com a pia de lenha. Meu irmão era de sorte. Era casado com a castanha. Nunca quebrou um dente. É, e o meu parente que era casado com a gema. Nunca quebrou os ovos. Tio e sobrinho. Ihuuu! Tio e sobrinho! Tio e sobrinho!